E o programa Mundo Passaporte acompanha agora o segundo festival gastronômico Delícias do Mar que reúne restaurantes de São Luís, da região metropolitana da capital maranhense e alguns restaurantes do interior do Maranhão. Estão sendo apresentados pratos típicos e regionalizados com aquele toque especial com o sabor e o tempero do Maranhão. Acompanhe. Esse prato é uma mistura de vários tipos de mariscos e pescados, né? Que no caso foi colocado pelo meu nome porque eu sempre gostei de pescar e nas pescarias a gente sempre pegava sururu, sarnambi, tarioba. Chegava em casa e fazia aquele... Então quando foi criado o restaurante, um dos principais pratos que a gente inventou mesmo foi esse. Vamos fazer a mariscada do Léo, feito numa barca, porque para representar a raposa, que também é uma praia pesqueira, né? Então, juntando camarão, tarioba, sururu, sarnambi e a nossa tradicional pescada amarela, né? Junto com... Aí fez esse mix e graças a Deus hoje todo mundo vai no nosso restaurante à procura desse prato. Nós vamos circular por mais um restaurante do município da Raposa que trouxe também um prato com frutos do mar. Qual o prato que vocês trouxeram para a segunda festival gastronômico do Maranhão? Então, o nosso prato é a caldeirada de marisco, onde vem concentrado aí o sarnambi, o sururu e o siri e o camarão, que é típico da nossa cidade de raposa, né? Que acompanha também o nosso arroz de marisco. O que vem no arroz de marisco? Então, no arroz de marisco vem arroz e o sarnambi e o sururu. É bem caprichado, show de bola. Só coisa deliciosa. O cheirinho aqui, vocês não estão sentindo o cheirinho aí, mas o cheirinho aqui está excepcional. Raposa, já mostrei várias vezes no programa, dunas, praias, lagoas e culinária. Resumidamente, qual seria o principal convite que você faria para o nosso público conhecer a raposa? Além de conhecer a região dos lençóis raposenses, a nossa rica gastronomia. A base de frutos do mar, imperdível. Estou sabendo que você está dando total apoio, está trazendo várias grandes novidades por aí. Com certeza. Temos vários projetos para a área de turismo e muito em breve vamos convidar você para fazer uma visita à nossa cidade. Aliás, sinta-se convidado, tá bom? Para conhecer não só a nossa gastronomia, nossos atrativos naturais e nosso rico e belíssimo litoral. Nós estamos visitando mais um restaurante, esse fica na raposa e trouxe um prato aqui diferenciado. Quem vai falar um pouco é marinês. O que é que o restaurante trouxe para o festival? É um prato composto de um colchão de pescada amarela, salteado com os mariscos, camarão, sarnambiço, ururu, tarioba na casca. E camarões grandes guarnecendo. Um molho delicioso de leite de coco com creme de leite e o tempero da chefe lá, que é a Cacá, que é excepcional. Aguardo você lá, Davi, para provar. Será o maior prazer. Eu converso agora com o prefeito de Bequimão, José Martins. Fez questão de acompanhar aqui o festival de gastronomia do Maranhão. E estou sabendo que Bequimão tem bons restaurantes também. Fala um pouco dessa parte turística. Porque gastronomia, o turismo gastronômico cresce a cada vez. É verdade. Inicialmente eu quero parabenizar a iniciativa do SEBRAE, quando lança o segundo festival gastronômico Delícias do Mar. E também quando amplia. Ampliando, logicamente, eu falo por Bequimão, pela região do litoral ocidental e Baixada também. E Bequimão tem um grande atrativo, pois é banhado por um belíssimo rio, o rio Itapitiniga, além de ter belos campos inundáveis. E dessa forma a gente agrega esses valores junto à nossa cultura, através de bom avô e tambor de crioula. E isso faz com que a nossa culinária, o nosso lado gastronômico seja também bem gostoso. O Maranhão tem uma culinária diferenciada, como nenhum outro estado do país tem. A gente consegue diferenciar no país Minas, o Pará e o Maranhão, com uma culinária bem diferenciada. Esse foi o principal objetivo do festival, reunir esses chefes de cozinha com aquele toque especial da culinária do Maranhão? Também, né? Você já falou o quanto é diferenciada a nossa culinária. E nós ousamos dessa vez para fazer levar ao Maranhão saber que essa culinária é diferenciada. O Maranhão precisa saber disso também. Poucas pessoas conhecem isso. Nós temos aqui receitas tradicionais de 100, 200 anos. Mas também nós temos receitas que foram criadas para esse festival, conciliando a tradição com a inovação. Então eu acho que a tradição com a inovação, você tem mais de 40 pratos aqui, que estão distribuídos aqui. 70 pratos de 47 restaurantes. De dois grandes polos turísticos, que é o polo da região metropolitana de São Luís e o polo da Floresta dos Guarais, no litoral ocidental. É uma aranhão com potencial enorme, que é um litoral desse de quase 800 quilômetros de praias, de reentrâncias, de garapés. Ou seja, uma riqueza de pescados e mariscos que tem que ser aproveitados e convertidos em pratos como esse que estão sendo disponibilizados aqui para as pessoas exercitarem os seus sentidos. O tato, o olhar, a visão, o cheiro, porque nós comemos com os olhos também. Então o que nós temos aqui é a arte também. É a arte de fazer um prato que interessa as pessoas, é a arte de vender um restaurante através de um prato, é a arte de conciliar um prato principal com uma sobremesa das frutas regionais. Por que isso? Essa é a contribuição que o SEBRA entende que através desse festival gastronômico, nós estamos trazendo para o turismo do Maranhão. O SEBRA, O SEBRA, O SEBRA, O SEBRA, O SEBRA.